Você é demais para ser verdade. Eu não consigo tirar os meus olhos de você. Você seria como tocar o céu. Eu quero te abraçar, tanto sabia. Finalmente o amor chegou e eu agradeço a Deus por estar vivo. Você é demais para ser verdade. Eu não consigo tirar os meus olhos de você. Me perdoe por te olhar assim. Não há nada, nada que se possa comparar. A visão de você me deixa enfraquecido. Não há mais palavras para se falar. Mas se você se sente assim como eu, por favor, me deixe saber a verdade. Você é demais para ser verdade. Eu não consigo tirar os meus olhos de você. Eu te amo, garota. E se tudo estiver bem, eu preciso de você. Por favor, para aquecer minhas noites solitárias. Eu te amo. Confia em mim quando eu digo. Ei, não me decepcione. Eu te suplico, garota. Olha, agora que... Agora que te encontrei. Fique e me deixe te amar. Me deixe te amar. Você é demais para ser verdade. Eu não consigo tirar os meus olhos de você. Você seria como tocar o céu. Ah, eu quero te abraçar mais e mais. Finalmente o amor chegou. E eu agradeço a Deus por estar vivo. Você é demais para ser verdade. Eu não consigo tirar os meus olhos de você. Eu te amo, menina. E se tudo estiver bem, ah, ó, eu preciso de você. Por favor, garota, para aquecer minhas noites solitárias, Confia em mim quando eu digo que te amo. Confia em mim. Não me decepcione. Eu te suplico, menina. Não me decepcione. Agora que te encontrei. Fique e me deixe te amar. Fique e me deixe te amar.